Olá, abençoado final de semana pra você. Na liturgia deste domingo nós encontramos essa expressão de que os pensamentos de Deus estão muito distantes dos nossos, são diferentes. Deus tem uma lógica, Deus olha o ser humano não a partir do seu merecimento, mas a partir da sua necessidade. Por isso a parábola dos trabalhadores da vinha nos mostra que Deus contrata trabalhadores em diferentes horas e começa a pagar por aqueles que são os últimos, olhando a sua necessidade também. Há um contexto muito amplo para essa reflexão, se você vier na liturgia no final de semana com sua família vai entender um pouco isso. Deus olha a necessidade de cada um, mas Deus é justo com todos, não é? Aqueles que chamou. A primeira leitura confirma também que o pensamento de Deus está tão distante como o céu da terra, do nosso modo de pensar. Paulo Apóstolo também na segunda leitura tem consciência de que ele se esforçou muito mais do que os outros, teria o direito de ser chamado de um super apóstolo, mas não foi, porque ele não fazia nada por merecimento, mas por gratuidade, porque se sentiu amado, amada por Deus. E você, tem buscado o Senhor por gratuidade? Por aquilo que Deus já fez na sua vida? Pense nisso, organize-se. Esteja na adoração do Cordeiro ressuscitado. Com sua família, esse final de semana. Quando vos pais, não vou estar não assim, então vamos passar o tremendo. Está muito stumpido, mas depois o Cordeiro que iremuminar com o Cordeiro e osipons nos nossos senhores fazem o vivo. Agora vou ficar com uma boa noite. Você consegue fazer todas as imagensão.